Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala aí galera, beleza? Japo Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente está aqui no COD Mobile Dessa vez pra trazer pra vocês um vídeo com uma arma Com uma assalte que está muito forte Está deletando o inimigo Ela é tipo uma DRH, só que com mais cadência Vocês já sabem qual arma que eu estou falando Que eu deixei já na thumbnail HVK Essa arma está muito forte Está muito forte Eu nunca imaginei que ela ia matar tão rápido Uma parada que deixa ela tão forte assim O dano tão alto É por causa da munição dela Que eles adicionaram uma munição na HVK Não sei que atualização que foi que eles adicionaram Mas depois que eles adicionaram essa munição Na HVK ela ficou muito, muito forte Está dando muito dano Então vou mostrar pra vocês aqui A classe que eu recomendo vocês estarem usando Na HVK 30 Que é Essa classe aqui É muito fácil de controlar o recoil dela E ela mata muito rápido A munição que eu estou falando É essa munição de alto calibre Ela te dá dano Taxa de acerto em membros E também alcance Então vocês tem que colocar essa munição Só que Tem um problema Quando vocês colocam essa munição Ela fica com 25 de munição apenas Se você é um cara que pena muita bala Você vai ter que melhorar a sua precisão Vocês vão ver nas gameplays aí que eu fiz Espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevam também no canal Se for novo Ative o sininho das notificações E participem do sorteio que está rolando lá no meu Instagram De 20 mil codepoints São quase ganhadores de 5k E boa sorte pra todo mundo Que for participar Agora Fiquem aí Com as gameplays Vixe galera No que talzinha Cai contra um pro player Lá O KOTK Ferrou o bigodinho Ferrou o bigodinho Mas bora Bora Já vou chegar como Tomara que ninguém esteja de fenec Porque se estiver de fenec Ele moeu já Se estiver de fenec Foi eu Ferrou Fiquem aí Vixe Meu time está de fenec Que doido Caraca Estou achando que ele está de coisa também Nossa senhora Estou jogando muito Ah Femem Red Glitch Ah galera O cara não tinha me visto Ah Matou eu Nossa Não matou Ah Fique Oh Coreia Do seu lado aí Bro Ah Eu fico de cara Com essa fenec dupla Olha lá Fica esperando Vem pra cima Você é homem Caralho Ah não dá Eu comecei a tirar antes E morri Não aguento Uma fenec dupla Nem a pau Nossa Eu tinha levado vários Eu achei engraçado Que meu personagem Às vezes ele para Sabe De ir pro lado Assim Ó Só vamos galera Estamos perdendo aqui Vamos tentar Virar a partida Que meu time Também não está Jogando muito bem Ajuda o time Ajuda o time Eu vou ficar Com essa arma Na mão Ah Sai daí Véi Deixa puto não Parceiro Ah Já nasci morto Não vai dar Não vai dar Toma Toma Ai cara Fode 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 Caralho Botinho Eu não Eu não sei Que meu time Eu não sei Quantos skills Que faltava Pra mim Pegar Meu Quantos skills Que faltava Pra pegar Meu Deus Pegando fogo Nó Eu matei Três ali Doido Caraca Ah Eu podia ter soltado A bazuca Eu sei que vem aqui Eu sei que vai vir aqui Ah Rapaz Tá achando Que eu não sei Que tu Tá querendo fazer Spawn trap No meu time Rapaz Não Que OTK Ah Tomei Na jabiraca Apareceu um pezinho Aqui Filhão Aí O que OTK Não deu chance Ah Eu julguei mal Galera GG Essa partida aqui Não deu não Mas foi massa Foi massa Esse aqui OTK Joga bem Ele ficou Segurando Spawn Café Neck Dupla Caraca O Neck Já deu um Double kill Ah Triple kill Aí também não Triple kill Já ia ser demais Eu recomendo Todo mundo Que joga De assalte Todo mundo Que joga de assalte Jogar com essa arma Pelo menos Fazer um teste Porque ela Tá matando Rápido Pra caramba Muito melhor Que a AK-47 A AK-47 Tem dano? Tem dano Mas Essa aqui Ela tá tendo Cadência E tá matando Rápido Os cara Tava nascendo Aqui Tava mó bom Vixi Esse cara Vai dar triple kill Ave Maria Nossa Eu fiquei preso A mira Prendeu Não 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 Ah Tô com a menos Caraca Os moleque Tá perdendo De fenec De curto alcance Aqui Boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver se não tem Mais ninguém Aqui Tô com azar Segunda partida Seguida Que eu Caio com a menos Eu tava gravando Aí eu falei Ah não vou postar Tô com a menos Ai Ah tamo com 5 Agora Verdade Agora dá pra entrar Qualquer momento Pode entrar Tá doido Os cara Tá andando De mão dada Tá andando De mão dada Porque eu vou Matar um cara Vou matar um cara E tem outro Sempre assim Segunda vez Que eu não mato Nenhum especialista Tá muito forte Caramba Ai Ai Eu matava Se não tivesse usado Especialista Acabou o primeiro Raul 18 barra 5 Ah mas O time não tá nem Não sei nem Quanto que tá Se o time tá Conseguindo matar Ah Jogou muito Ele usou especialista Deu drop shot Ah não Quase que eu mato Esse fenec duplo Caraca Eu ia usar especialista Mas não deu tempo Tomara que dê tempo Vai 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 Eu vou deixar Pra eles Pra mim saber Mais ou menos Onde está o respawn Ah não Eu tinha que ter usado especialista Mas eu não vi Esse cara passando Ah Fui Aí fui Tamo com duas bandeiras Tá ótimo Tava de pistolão Caraca Matou eu E matou meu amigo Ai quase Não 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 Caraca Eu não consegui matar Quase ninguém Com especialista Do rabuche Pela Santa Maria Mas ganhando Nossa Eu tava concentrado demais Nessa partida Pra ganhar Como vocês viram aí Nessas gameplays Ela tá matando Muito rápido Você vai sentir Na hora que você Testar essa arma Você vai ver Que ela tá matando rápido Então façam um teste Com essa arma Que vocês não vão se arrepender Deixa o like nesse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever No canal também Se for novo Ative o sininho E dá as notificações Pra vocês não perderem Mais nenhum vídeo E é nóis Um beijo E um abraço Do Jabo Damashiro Fui See I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it